Foi-se o tempo em que nós mulheres disputávamos quem era a melhor na cozinha. Hoje, a gente pode ir a qualquer lugar, inclusive no ringue, acertar as nossas diferenças e, claro, pontuar as nossas qualidades. E pra isso, eu vim com essa turma toda aqui aprender boxe. Será que eu consigo? Consegue, sim. Vamos lá. Tem que deixar claro que boxe não tem nada de valentão, não. É apenas uma atividade física que pode mudar histórias, como já mudou várias, né? Ah, muda várias histórias. Aqui a gente tem alunos que chegam com 15, 20 quilos acima e a gente muda a história da vida. Ah, emagrece? Emagrece. Não, eu já tô apaixonada. Boxe forever. Quero fazer pra sempre. Emagrece mesmo. Emagrece muito. Fiquei sabendo que também ajuda nas pernas, modelo corpo, bumbum. Modelo corpo, bumbum, justamente. Você ganha massa magra. Você perde gordura corporal. Você dá uma melhorada no teu corpo, na simetria do teu corpo. Bora, então, fazer uma aula pra ver? Vamos. Ei, mãe, vem cá. Vai estragar minhas unhas? Deixa eu ver aí. Não. Não vai? Não. Não, seguinte. Luvas, hoje em dia, a gente tem uma luva adaptada pra não quebrar a sua unha. A luva é maior. Tu é baiano, bichinho? Eu sou. Oxe, é retado. Olha aí, é hoje que esse caldeirão vai perder com muita pimenta. Vamos lá, vamos lá. Então, bora lá. Bora. Cadê aquele povo lá que iria conversar comigo? Que as meninas lá, ó? Vem cá conversar com a tia agora. Coloca a luva, já acha que é valentão, né? Mas tem que passar pelo processo. Tem, tem. Tem agora. A gente vai pra parte técnica agora. Eu vou agora dar uma aula a você de fundamento. Você vai aprender o que é um jebe indireto, uma passada, uma esquiva, tudo certinho agora. Jebe. Olha só o jebe que eu dei na cara do popó. Olha aí. E o jebe é esse golpe aqui, com esse giro de ombro. Pra alongar o golpe. Esse aí é um jebe. Fica até bonita na forma. Tem tempo, hein? Eu era loira e gordinha, mas eu lembro. Bons momentos. Foi até aqui, né? Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui ele veio fazer uma visita pra mim, que eu sou irmão dele. Ah, você é irmão do popó? Sou. Aí ele veio fazer uma visita pra mim, que hoje em dia eu moro aqui, eu tenho três anos. Moro aqui em Goiânia. Casei com a conterrânea sua. Aí pra você ver, baiano gosta de Goiânia, graças a Deus, né? Baiano gosta das louras daqui. Das morenas também, para com isso. Não derruba a minha casa, não. Eu sou descendente de baiano e vou casar com Goiânia, nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí a gente teve um projeto social há dez anos atrás aqui. Aí eu conheci a minha esposa e moro aqui hoje. Então vamos embora lá, porque tá esquisito isso aqui. Vamos lá. Vamos embora. Mas rapaz, musculação pra quê? Menino, pra quem não gosta de equipamento, de esteira, de essas coisas, lógico, a gente sabe que é um complemento bacana. Mas boxe mexe com tudo. Boxe é uma atividade muito concentrada e ela trabalha o seu corpo por inteiro. Trabalha a sua ponturrilha, seu braço. Tô sentindo tudo. Tô sentindo tudo. Tô vivo, ó. Quer ver uma da manhã. E é muita menina que participa aqui também, né? Muitas. A gente tem alunas aqui que treinam com a gente desde quando abriu, ó. Vou lá conversar com essas meninas. E olha só, a turma aqui. Foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que as mulheres ficavam lá em casa, na cozinha, né? Verdade. Hoje as mulheres estão aí na luta, né? Literalmente. Você tá há quanto tempo fazendo boxe? Hoje é a minha primeira aula. Ah, é? Eu vim aprender. Tô gostando muito. Então tamo junto, eu também. Então. Gostou? Amei. Eu também. Os professores dão muita atenção pra gente. Tô sentindo o corpo todo. Panturrilha, tudo. Olha só. Tem uma outra mulher aqui. Olha só. Vem cá. Gata também. Olha aqui. Foi-se o tempo que a gente ficava em casa fazendo comidinha, né? A gente até faz por esporte. Pode fazer, mas tem que... As coisas se inverteram. O esporte hoje é cozinha. É isso mesmo. E aqui tem... A gente luta e queima caloria, faz amigo. É nota 10. O golpe que você tem pra me ensinar aí, rapidinho, um golpe massa aí? Então, os básicos do boxe é o direto e o cruzado, né? Que é o bom. Que é o... Que pega cheio mesmo. Que as inimigas gostam. É, pra pegar as inimigas. Aí a gente pode botar o vestidinho, né? Porque a gente tá fazendo boxe. Pode ir pra onde a gente... Minha tem até um coraçãozinho pra bater com amor. Com amor. Vamos lá em cima pegar uma luta comigo ali no ringue? Vamos. Então, vambora. 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 E eu vou lá pra cima. Eu vou dar tchau, porque se eu morrer, fica aqui a minha despedida, viu? Beijo, gente. Vamos lá pra cima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.